E um fato curioso, chamou a atenção de policiais rodoviários federais, próximo ao município de Pinhalzinho, Lucas Pola, que está de volta para contar essa história inusitada. Oi, Lucas! É isso mesmo, Marta, olha só. Curioso, de coragem e irresponsabilidade do motorista. O fato curioso é como toda essa situação, ela acabou acontecendo. De coragem, eu digo assim, porque não que seja proibido passar a viatura da Polícia Rodoviária Federal dentro da velocidade permitida e do local permitido, pode, mas de coragem do motorista passar a viatura, sendo que ele estava praticamente no veículo, todas as coisas, as situações de segurança erradas. Por quê? Quando ele estava ultrapassando a PRF, os policiais perceberam que a carona da frente estava sem o uso do cinto de segurança. Então, eles abordaram esse veículo. E quando abordaram, relataram ali que com o motorista, além da passageira, ele também estava sem o cinto de segurança e no banco de trás, duas crianças, uma de 4 e 7 anos, sem o uso da cadeirinha. A curiosidade desse caso é a seguinte, o motorista falou para os policiais que não tinha como usar o cinto de segurança. Sobre esta fala, o Policial Rodoviário Federal, Marcelo, falou com a nossa equipe como tudo aconteceu nesta ocorrência. O veículo ultrapassou a viatura e chamou a atenção, tanto o motorista quanto a passageira não usavam o cinto de segurança. Foi efetuada a abordagem até para fins de cientificação, quando percebeu-se que no banco traseiro também vinham duas crianças em idade de entre 4 e 7 anos, sem fazer o uso da cadeirinha e o cinto de segurança. O motorista informou que o dispositivo de cinto de segurança sequer funcionava. Ou seja, ele estava travado. Esse é o terceiro fator de irresponsabilidade. Sem a segurança de nenhum dos passageiros, além dele próprio, do motorista, não quis fazer esse investimento para melhorar e ter a segurança de todos. Agora o veículo foi recolhido no pátio, o prejuízo sendo ainda maior. Marta.